Baixa um pouquinho, aí Bom, boa tarde Chegou a caixa Logitech A caixa aqui Da transportadora UPS Então vamos lá, vamos abrir Deixa eu abrir aqui Vamos lá Abrir a caixa Como eu disse que faria o box Quando a caixa chegasse Então, estamos aí fazendo O box Certinho Vamos chegar a essa caixa aqui Vamos lá, vamos para a outra parte Já foi Foi aqui Pronto O bicho Agora eu vou tirar Daqui de dentro Da embalagem Pronto Ok Aqui é o fundo Revirar de volta Frente Drive Force Race Welling Volante Country Ok A parte da frente Normal Pedal Volante Marca Logitech Drive Force Lacrado Lacrado Normal Não tem nada Não tem nada aberto Não tem nada de baque Não parece nada Sofreu danos Então Vamos tirar o outro lacre Um Dois Aqui Nessa parte aqui Lá dentro Lá fora Vamos lá Vamos lá O que vem no volante Aqui é o pedal Aqui é o manual Com informações Vem para cá Para a caixa Vamos lá Os cabos normais que vem Os cabos de energia Os três padrão Que agora está vindo Universal A força Né Eu tenho a força Vamos colocar aqui Deixa eu tirar daqui Vou colocar Vou botar aqui Vem até uma informaçãozinha Desnecessário Mas tranquilo O volante aqui No plástico Todo lacrado Bonitinho Vamos tirar aqui Bem legal Parecendo a frente De um dojão Muito legal As travas dele As entradas Informações ali O volante Vamos fazer aquela O teste Do giro 900 graus Então é giro Para que não Acaba mais Vamos colocar Aqui Aqui Vou deixar aqui E daqui a pouco Eu vou montar ele Não vou fazer um box Montando Porque é demorado Vamos tirar aqui Os pedais Bem Bonitinho Show De parabéns A Logitech Por fazer Um produto De qualidade Bem legal Bem show Todo mundo Só tem A Logitech Do resto Não tem mais nada É um plástico Com mais uma informaçãozinha Desta E ali dentro Mostra Mostra aqui dentro Não tem nada Então É isso aí Chegou Tá O próximo vídeo Obrigado Dá uma foto Estou lá Que você dá para ver Pode baixar mais A câmera Assim Isso Aí você me enquadra O próximo vídeo Vocês vão ver Esses dois carinhas Instalado Aqui na frente Do meu setup Tá Com o meu Com o meu Botão box Ali que vocês estão vendo E mais O meu É Tá lá atrás Não dá para ver Que é o rack Que fica eles Então Brigadão Valeu Espero que tenham gostado A expectativa Que eu tive Vocês também tiveram Eu vi eu quebrando E agora Recebi um Recebi outro De volta E obrigado Valeu Até a próxima Fica assim Filma É só parar aqui